...pela polícia e que chama a atenção pela ousadia. Dois homens roubaram várias joias e objetos valiosos de um apartamento de luxo aqui na capital. E eles entraram pela porta da frente, não se importaram com as câmeras de segurança, aliás. Pelo contrário, viu, eles até fizeram selfie no elevador. De acordo com as imagens, né, que foram amplamente divulgadas pela imprensa, não pela polícia, né, registres, percebemos, né, dois indivíduos chegam ao imóvel que foi alvo da investida criminosa deles e estamos trabalhando justamente para isso, identificar os dois e identificar possíveis autores que não entraram no edifício juntamente com eles, mas que podem ter envolvimento no crime, né. Todas as possibilidades existentes estão sendo devidamente apuradas, né, na sua totalidade. E, com certeza, os responsáveis que têm um envolvimento direto ou indireto com esse fato serão identificados e responderão pelos seus atos, né, na justiça. E na hora desse crime não tinha nenhum morador no apartamento. Certamente alguém facilitou a entrada desses homens no prédio, alguém também deu informações sobre esses objetos que estavam dentro do apartamento e que a família não estava presente nessa hora. Então, a polícia tem muito ainda a investigar sobre esse caso. Agora a gente traz informações...